E eu quero começar falando com vocês aqui do Entre Nós, todo mundo conectado, ligado aqui na Band News FM, da primeira reunião ministerial entre o presidente Lula e seus 37 ministros. E eu quero falar especificamente da fala mais importante do presidente Lula hoje e certamente uma fala que será importante pelos próximos quatro anos. Um compromisso que ele cobrou de todos os ministros. Eu quero que vocês ouçam primeiro esse trecho da fala do presidente e na sequência eu já comento com vocês. Vamos ouvir, Fábio. Todo mundo sabe que a nossa obrigação é fazer as coisas corretas, é fazer as coisas da melhor forma possível. Quem fizer errado sabe que tem só um jeito. A pessoa será simplesmente, da forma mais educada possível, convidada a deixar o governo e se cometer algo grave. A pessoa terá que se colocar diante das investigações e da própria justiça. Para quem o presidente Lula dirige essa fala? Todos sabem que temos que agir da forma mais correta. Quem errar está fora. Com quem o presidente Lula está falando? Com os 37 ministros que ele escolheu para governar o Brasil. Mas Lula fala também para si mesmo, fala para o PT, fala para a história política que ele construiu como presidente do nosso país. No primeiro Entre Nós do ano, eu falei aqui com vocês, logo após a posse do domingo, na segunda-feira, que o Lula sabe que não pode errar. A fala dele comprova isso. Todo mundo sabe que temos que agir da forma mais correta possível. Ele está falando também para ele, ele está falando também para o PT e para todos que vão governar junto com ele, nesse terceiro mandato como presidente da República. E aí eu vou fazer rapidamente com o nosso ouvinte, Fábio, aquela puxada da memória, olhar um pouquinho pelo retrovisor para a gente ver a linha do tempo. Lula 1. Lula chega ao poder em 2002 e governa, toma posse em 2003 e governa no primeiro mandato, quando houve então o escândalo do Mensalão. Naquele momento, quando a panela de pressão ferveu no Congresso com denúncia atrás de denúncia, investigação, CPI, isso derrubou o ministro mais forte do governo, José Dirceu, então ministro da Casa Civil. Isso levou o presidente Lula a uma declaração pública, a uma entrevista coletiva, em que depois de muita pressão ele se dizia traído, que não sabia do que estava acontecendo na relação de ministros com o Congresso Nacional. Esse capítulo acabou. Lula teve um voto de confiança mesmo após o Mensalão e foi reeleito para o segundo mandato Lula 2. Ele é reeleito em 2006 e governa pelos quatro anos seguintes. E depois sai do governo com uma alta popularidade e consegue eleger Dilma Rousseff. Na sequência, todos nós sabemos o que aconteceu. A Operação Lava Jato, uma sequência de denúncias de casos graves de corrupção envolvendo a Petrobras e depois a Vaza Jato. A gente sabe que os erros gravíssimos cometidos dentro da Lava Jato, em que um juiz deixou de agir com a imparcialidade essencial para um juiz e passou a agir mais como promotor, como acusador, que todos os erros que foram cometidos levaram ao cancelamento dos processos. A ausência de provas contundentes contra o presidente Lula, naquele momento já preso, acabou levando ao cancelamento de tudo isso pela Suprema Corte do país. Lula recebe mais um voto de confiança e é eleito. Pelo histórico político, pela trajetória, pelas conquistas e pela comparação com a outra opção, que era Bolsonaro. Bolsonaro. Lula foi escolhido pela maioria da população brasileira como o mais confiável para conduzir o país nesse momento, apesar de erros graves, apesar de o fato dele ter sido inocentado dos processos contra ele terem sido cancelados, não significar que não houve corrupção na Petrobras. Inclusive, ministros do governo reconhecem que houve corrupção na Petrobras, que casos graves aconteceram. E agora, então, chega o dia de hoje, 6 de janeiro de 2023, a primeira fala de Lula com todos os 37 ministros e ele disse nós não podemos errar. Todos vocês sabem que temos que fazer a coisa certa. Errou, está fora. Esse é um compromisso que o presidente Lula vai cobrar dos ministros e que todo o Brasil deve cobrar de Lula como representante máximo do país nesse momento. Ele foi eleito para governar o nosso país pelos próximos quatro anos. Não há voto de confiança que dure para sempre. Não há voto de confiança às cegas. Houve uma escolha da maioria da população brasileira pelo nome de Lula, por confiar que ele tem maior condição de conduzir o país. E olhando justamente o retrovisor nos últimos quatro anos de tudo o que aconteceu no país, em todas as áreas. Saúde, economia, relações internacionais, educação. Área por área, se você comparar o que aconteceu no Brasil nos últimos quatro anos com o histórico de realizações de Lula como presidente, a gente consegue entender. Se a gente fizer essa comparação sem paixões, a gente consegue entender por que estamos no momento Lula 3. Mas não há voto de confiança às cegas. Não há voto de confiança que dure para sempre. Haja o que houver. Então, a fala de Lula hoje é muito relevante porque nós teremos que cobrar que ela seja praticada 24 horas por dia pelos próximos quatro anos no nosso país. Todos nós sabemos que essa equipe não pode errar. Tem que agir corretamente. E quem errar tem que estar fora.